Gente, vocês nem sabem o que tá acontecendo aqui nesse canal, meu Deus do céu. Tô apavorada, gente, você me pegou nos ossos. Resolveu fazer uma surpresinha pra mim hoje. Conta a surpresinha, Bê. Ai, tá até com dor no peito. Gente, ele quer descolorir o cabelo. Fala aí, Bê. Fala, Tuca, eu não consigo nem falar, eu tô nervosa. Ai, não tô bem. Tem cara de velho, tem que mudar a minha cara. Ele vai ficar com mais cara de velho ainda, gente, vai ficar o cabeça branca. Como é que é, Ana? Eu não sei direito dessa história, porque eu não escuto música secular, mas é o cabeça branca da lanche que o pessoal fala. Como é que é? Pois é, Bê. Ele resolveu fazer o cabeça branca, gente. Diz ele que tá reclamando que tá com os cabelos aqui branquinhos, mas nuvenzinhos, ó. Agora vai resolver deixar todo branco. Fazer um gaucho, Adrês. Pelo amor de Deus. Cadê o Eduardo? Cadê o Eduardo? E foi lá pro quarto, menino. O que que tu vai fazer no quarto, Eduardo? Hein? O que que é essa babaceira, menino? Tá nascendo os dentinhos, né, Eduardo, gente? Ele tá babando muito, muito. Tá sempre com a roupinha, tem que tá sempre trocando que tá molhada. Lá vai ele. O dia tá lindo hoje, gente. Meus vidros que tá sujos. Então eu vim emprestar. O dia tá lindo. O que que é? Mas eu vim emprestar. Luva? É. Não veio luva. Ah, não é tinta, né? Não tem, Bê, porque a minhas... Ai, meu Deus, esse menino, as minhas tintas sempre vêm com luva. Ai, meu Deus, eu tô apavorada, gente. O que, cara? Eu tô muito apavorada, Bê. O que que tu vai fazer, lindo? Por que que tu vai fazer isso? Veja. Veja, acompanha o canal. O Manuel tá ali na barraquinha, ó. O Manuel fez uma casa do Minha Casa Minha Vida. Uma barraca gigante. Manuel, dá um oi pro pessoal do canal, Manuel. Manuel, dá um oi pro pessoal do canal. Manuel, dá um oi pro pessoal do canal. Cadê o Homem-Aranha? Ai, Homem-Aranha. Um, dois, três. Uá! Meu Deus, vai arrebentar com todos os meus varãos, gente. Teve uma vez que ele arrebentou com os meus varãos. Meu varão tá aqui, ó. É o meu varão. Meu varão da cabeça branca. Eu não quero que tu fique cabeça branca, Bê. Entrando e saindo, Eduardo. Tá no box. Gente, o quê? Meu Deus, ele tá saindo lá de dentro. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Mais um dia de gravação aqui no canal. E hoje com essa surpresinha. Meu Deus, gente, isso me desestabilizou, sabia? Eu tô nervosa, sério, gente. Eu tô nervosa. E quando eu fico nervosa... O Eduardo querendo ver o gato. Cadê o gato, Eduardo? Cadê o gato, Eduardo? Ela e o Manuel tá feliz, ó. Que o papai tá feliz. Eu não tô feliz, gente. Eu tô nervosa. Eu tô... Eu tô muito nervosa. O Manuel tá feliz porque ele é criança. Ele viu o papai descer. Olha a cara do Eduardo pra tia Wagner. O Gui tá cantado, apavorado. O que que tá acontecendo com o papai, gente? Mano, o que tá acontecendo com o papai? Gente, eu tô chocada. Eu tô em choque. Meu Deus do céu, eu tô em choque. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Só no ouro. Gente, eu tô em choque. Não, Beto, vai pintar. Vai, Beto, vai pintar. Tá horrível. Não, tá horrível. Tá muito feio, Beto. Eu tô no ouro. Tá muito feio. Não, deixa eu ver a câmera mostrar, pessoal. Eu tô no ouro. Gente, eu tô desesperada. Tô desesperada. Eu tô em choque. Papai loirinho, bebê loirinho. Olha isso, gente. Loir loirinho. Gente, eu tô em choque. Olha isso. O que que... O que que é isso, Beto? Tá no ouro. Ah, não, Beto. Vai lá comprar uma tinta agora. Pelo amor de Deus, Wagner. Eu não vou contigo no shopping assim. Socorro. Gente, eu tenho que ir no shopping comprar um tênis, Emanuel. Mas eu não vou ir comprar o tênis do Emanuel com o Wagner assim, desse jeito. Eu não vou contigo, Beto. Eu não vou. É sério, Beto. Eu não vou. Tá horrível, Beto. Beto, pelo amor de Deus, tá horrível, Beto. Não tem condições, Beto. Eu não vou contigo assim. Não vou ir. Você preferir? Beto, eu não vou sair contigo assim. E não vai, o quê? Eu não vou sair contigo assim, Beto. Pode ir lá comprar uma tinta e pintar o cabelo. Beto, é sério. Eu não vou sair contigo assim. Eu não vou, Beto. Eu vou sair sozinha, então. Beto, eu te amo. Tu é lindo, maravilhoso, mas tá muito feio assim. Tô muito loura. Tô loura de raiz. Não, Beto, pelo amor de Deus, Beto, acabou com teu cabelo. Acabei nada. Fala aí, pessoal. Comenta e compartilha. Gente, não comenta pra não deixar ele triste. Comenta aí. Pinta ou não pinta? Não. Não. O pessoal vai dizer que tu não deveria ter feito isso. Gente, olha aquela parede ali, ó. Eu lavei, estreguei e já tá mofada de novo. Deixa eu falar. Pra vocês verem a ideia de quanto tá mofando aqui. Nossa cidade tá muito úmida já, né, Beto? Deixa eu falar. Mas só umidade. As meninas. O Eduardo, pera aí. O Eduardo ficou até morelinho. Peça, gente. O Eduardo não é mais loiro, gente. Ficou morelinho perto do amarelão do papai. Tu achou do papai, Eduardo? Eduardo, o cabelinho do papai. Manuel. O Manuel dentro do berço. Meu Deus, eu tô até em choque. Nem vi que o Manuel tava fazendo. Manuel, olha aqui pra mamãe. Fala uma coisa pra sua mamãe. O cabelinho do papai. Tá feio ou tá bonito? Olha aqui o cabelo. Que cabelo o quê? Ele não falou. O cabelo do papai. Vocês? Manuel, olha aqui pra mamãe. O cabelo do papai tá lindo, sim ou não? Aí, cuidado de ver. Tá lindo o cabelo do papai, Manel? Alegre de ver. Manel, quer pintar o cabelo igual o do papai? Viu, gente? Pronto. Já sei a opinião do Manel, já. Beto, ficou tão lindo que tu vai chamar atenção por onde tu for, Beto. Meu Deus, misericórdia. Jesus amado. Ei, é misericórdia. Ai, Beto, pelo amor de Deus. Vai lá na farmácia agora. Se não quiser ir, eu vou por ti. Eu te ajudo, Beto. Sério. Eu faço isso por ti. Eu vou lá na farmácia. E vermelho. Que vermelho. Vai piorar a situação. Vai ficar cor de laranja. Ai, Beto, até um ruivo que tu tivesse pintado era mais bonito do que sim. Tá parecendo o meu gatinho. a calura que eu tinha quando eu era criança. Meu Deus. Ai, Deus. Quem que deu na cabeça desse homem, hein? Vem, Eduardo. Quem que deu na cabeça do papai, Eduardo? Secou, não? Secou? Que bem, se aqui. Secou a tua pluma. Secou a tua pluma. Estou indo já, né? Temos que ir lá no shopping comprar um tênis no Emanuel. Algumas coisas que o Emanuel está precisando. Estou acompanhada de um loiro hoje, gente Meu loiro lindo, maravilhoso Estou trabalhando no ouro E olha o Eduardo lá atrás Estava parado, os meninos estão ali Onde vocês vão? O meu é o passear? Olha o meu se escondendo Ai, gente, então é isso, né? Fazer o que? Sair com esse loirão agora, né? Depois a gente deixa nos comentários O que vocês acharam do cabelo do lindo Se vocês votam para o lindo pintar o cabelo Ou para o lindo manter o loiro, né? A gente está saindo agora Que vamos pegar a rodovia Ou a gente vai no shopping Que é um pouquinho mais longe da nossa casa, né? É o shopping... Que shopping é esse? Não lembro Shopping Partage, gente Acabei de lembrar É que tem o nome... Os dois são com P É o Praça Rio Grande Shopping E o Partage Shopping A gente está indo lá no Partage Porque lá tem mais loja Que tem calçados, né? Para poder... O Mano está experimentando Porque, assim, a gente não consegue... É muito difícil a gente ir no centro No centro aqui da cidade No calçadão Para comprar coisas para os guris Então a gente sempre... Quando a gente tem que comprar alguma coisa A gente vai no shopping A gente vai na van Porque aí a gente pode ir no final de semana Pode ir à noite, né? Quando precisa Então é mais fácil para a gente, né? Devido aos correios do dia a dia E é isso, gente Está a coisa mais linda do dia hoje Eu vou mostrar aqui a rodovia para vocês Está muito bonito Olha que lindo, gente Está muito bonito o dia hoje Lindo mesmo Olha só Está muito lindo, Bé E aí Música Música Chegamos, gente, a descer os meninos... Chegamos, Manoel, daqui comigo, daqui a gente... Descer os meninos, gente, esse céu está muito lindo, olha que lindo... Está muito bonito... Vamos descer, meninos? Quem vai pegar, meu Eduardo? Eu tenho que conseguir soltar o Emanuel aqui ainda... Os meninos... Vamos soltar os meninos... Soltar os meninos, o Manoel... Manoel, deixa o brinquedinho aqui, tá? Acho que ele vai perder lá, né? Deu esse menéu, agora pegar o lado... Partimos, meninos... Vamos passear? Vem... Ai, vem... Vem, olha pra cá... Gente, quem é aquele homem loiro lá que está comigo? Eu não conheço... Vou fazer que não veja dela... Conheço... Não é eu, hein? Está nóis... Um homem loiro do meu lado... Depois meu marido vai brigar comigo... Olha, Memel... Uau, que lindo... Olha, Memel... Que lindo... Olha lá... Olha o Pula Pula... Uau... Olha, Memel... Vamos ali ver? Vamos ver? Olha que legal... Papai... Pula... 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 Não, pode... Tem uma apagar... Vem cá... Tá, depois nós vamos então... Vem... Depois nós vamos... Pou... 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 Manel... Silêncio, Manel... Silêncio... Vamos... Na Riachuelo aqui primeiro... É... Pra pijama é aqui... Ou vamos na ceia primeiro... Porque aqui eu já sei que tem o pijama... Ah, mãe... Tá cheio de sal daqui... Vamos aqui primeiro... Quinze minutos trinta... O gatão paga quinze... Né... Vamos aqui na Riachuelo primeiro, gente... Deixa que a mamãe te ajuda aqui... Uau... Que lindo, né? Uau... Tu gostou, Manel? Desce... Sapato... Não... Espera aí... Primeiro a gente vai tirar... Vamos lá apagar... E depois você vai botar... Tá bom? Olha que lindo... Memel... Você virou uma... Que lindo... Tu gostou, Memel? Tu gostou, Manel? Sapatos... Tá... Agora a gente vai ter que tirar esse... Pra nós pagar... Vamos ter que dar dinheiro... Pra Titinha... Pra depois o Memel... Poder usar, tá bom? Tá bom? Tá bom, Homem-Aranha? Depois a gente bota, tá? Tá... Homem-Aranha, tá bom? Então a gente ia levar do outro... Né, mãe... Né, mãe? Então vamos levar desse aqui, né? Vamos ter que levar desse... Como não gostou desse? Que lindo... Nossa! Que lindo... É.. Sim... 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 Poupa... Gatru... Poupa... Ai... Para uns truxões... A Doron, olha o gato! É... Olha lá o gato, Eduardo! Sim... Di... Dr. Bai... E a poupa! Te... Papai! 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 Papai... B, 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 você tá parecendo um quindinho, tá parecendo um quindinho, bem amarelinho, uau, incrível, gente, vê se o Wagner não parece um quindinho, gente, tá muito amarelo, muito amarelo mesmo, o Eduardo tá realizado aqui, ó, porque tem os gatos, os cachorrinhos, né, que ele ama, vamos, Manel, opa, Manel, vamos, Manel, Acabamos de chegar aqui na Havan, ó, que a gente veio ver blusa pra Manel, que por incrível que pareça, a gente lá no shopping não tinha, quer dizer, tinha, mas tava o olho da cara, né, B, tinha blusa pra Manel, mas tava o olho da cara, a gente veio olhar aqui, porque aqui geralmente essa loja é mais, olha, gente, a Havan de Rio Grande, geralmente essa loja aqui é mais barata, né, só que as outras coisas que a gente ia comprar pra ele não tinha aqui, que a gente viu o outro dia, que é aquele, que eu queria comprar um tênis pra ele, não tinha aqui. Cadê o papai? Não chora, nós já estamos chegando, ali o Ado, pronto, não chora, o Ado tá aqui. O quê? Ah, ele quer outro carrinho. Tá, mas esse vai entrar ali no do Eduardo, vem cá buscar ele, bê. Ah, ele acha que não vai entrar nesse. Ó, entra ali com o Eduardo. Ai, que bonitos. Uau, que lindos meninos. Tem que ir lá trocar ele. Fala o Eduardo. Tô aqui no trocador com o Eduardo. Olha, gente, que bonitinho o trocador daqui da Havan. Sabe pra vocês? Olha que lindo. Vamos trocar o Ado? Vamos trocar? Bota vocês aqui um pouquinho, gente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai se trocar o Eduardo. Agora não vai ser fácil. Mas o Ado não vai querer sentar aqui no do Eduardo. Meu Deus. Que bonito, o Ado. Que lindo o Ado vai se trocar, Eduardo. Tá xixi, né? Não pode pegar o alô da mamãe. É, não pode pegar. Vamos ver se a gente acha o Tófalos. Ah, vai deitar aqui? Ah, ele já sabe que tem que deitar aqui. Que bonitinho. Que lindo o Ado. Não chora, Ado. Não chore. Não chore, Ado. Chora, vamos trocar o xixi? Vamos trocar o xixi? Não chore, Ado. Esse trocador é muito pequenininho. Só um colchonetinho. Calma, Ado. Pronto. Vamos botar calça. Que bonito. Vamos trocar calça, hein? Que bonito. Ai, doado. Não, não, não é doado, não, não. Não é doado, não. Ai, meu Deus. Que bonito. Ai, vou trocar o sol. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Você não encheu, não? Troca realizada com sucesso, né, Eduardo? Felipinho, cadê o Felipinho? Os Felipinhos, gente. Eu chamo todas as parentes do Felipinho aqui, ó. Felipinho. Felipinho, Eduardo. É o Lepinho? Cadê o Felipinho? Ah, não, aquele ali não é o Felipinho. Não tem o Felipinho aqui, né? O Felipinho era uma boneca que vinha com vestidinho. Manel se agarrou no caminhãozinho da van. Manel, vem cá. Super-herói. Bota de papai ver. Super-herói. Uau, que lindo. Bora pra mamãe ver. Fala, mamãe. Olha pra mamãe. Olha, o Capitão América. Uau. Manel, mostra o teu caminhão, que lindo. Cadê o teu caminhão, Memel? Uau, que lindo. Não, não pode abrir. Só em casa, tá? Vai levar o caminhão da van de universidade. Presente de sábio, né, Memel? Ai, que lindas frutinhas. Olha que lindas frutas. Vou gravar pra mostrar pra minha cunhada, gente. Que ela queria dar pra Laurinha, esses aqui. Que corta, que lindo. Ó, R$ 39,90. Essas aqui, R$ 69,90. Mas vem com a tabuinha e com a cestinha. Esse aqui, R$ 79,90. Essa tá mais bonita, eu acho. Ó, R$ 79,90. E a cestinha aqui, R$ 39,90. Mas essa aqui ela tem. Ela queria comprar dessa aqui que corta. Que lindo. Cadê o papai? Sério, perde o papai, Memel? Achei o papai. Só pela cabeça. Pela cabeça loira, eu achei o papai. Ah, tá aqui o Filipinho. Tá aqui o Filipinho, R$ 150,00 o Filipinho. Que lindo. Vem até com a fraldinha. B. Achei o Filipinho. Não, mas eu vi, parecia. Não tinha visto que era ele mesmo, que era o Filipinho, de verdade. Vamos ver se tem a manchinha do Filipinho. Ah, não, pena, não dá pra ver. Queria ver se tem a manchinha do Filipinho igual. Não, isso aqui não tem, eu acho. Ah, é o Filipinho mesmo. Todos os parentes do Filipinho aqui, ó. Eu amo a sessão de brinquedo, volto a ser criança de novo. Queria levar tudo. Queria poder levar tudo, viu? Ai, fico enlouquecida, Memel, eu quero levar tudo. Olha o carro da Barbie, que lindo. O carro rosa, ó. R$ 100,00. O espólio tá R$ 30,00 em promoção, R$ 39,00. Casinha. Ai, que lindo esse casinho. As barbas sempre gravam a minha mãe poder olhar, né? Porque ela gosta de ver as barbas. Então, eu vou passar aqui devagarinho. Olha essa aqui de cabelo rosa, que lindo. R$ 130,00. Olha que linda essa. Ai, de cabelo azul. Olha, B. A Barbie de cabelo azul. Essa sou eu ou eu queria pintar o cabelo de azul? Ah, sou Tava, eu sei que não sou eu. Não é parecida comigo. Mas é por causa do cabelo que eu gostei. Ai, esse com um secador de cabelo. Que lindo isso. Tem as de R$ 39,00. Tá bem baratinho, R$ 39,90. R$ 59,00. Ai, essa aqui eu acho que é igual a da minha mãe. Eu vou gravar pra ver se é igual a da minha mãe, depois eu perguntar pra ela. O que ela chama chinelinho, eu acho que é? Tem mais de R$ 39,00. Mariel, silêncio. Mãe tá gravando. Aqui a Barbie com a filhinha. Que linda, gente. Amei essa aqui também, muito bonita. Ela tem até umas sardinhas aqui, não vai dar pra ver no vídeo. Como um coelhinho. Que linda. Que linda. Bonita. Olha esse aqui. Bem completo. Esse aqui tá R$ 279,00. Olha essa Barbie com cachorro. Que linda. Eu gostei mais do cachorro do que da Barbie. É a Barbie de Pet Shop. Tá R$ 200,00. Depois tem essa outra Barbie aqui, que é o Kay. Não sei o que é essa aqui. Tá sendo da R$ 200,00 também. Ah, a Barbie da cadeira de roda, gente. Que linda. Acho muito legal isso aqui porque, no caso, ajuda na inclusão, né? Dá pras crianças entenderem sobre a deficiência. Tudo tá R$ 189,90. Isso é muito bonito. Legal, né, Mimeu? A Barbie que faz ginástica. A Barbie da academia, toda articulada. Isso aqui tá R$ 160,00. Olha que linda. Motorhome, a Chelsea. Ah, é a Barbie pintora. Que linda. Tá R$ 280,00. Família. Mas isso aqui não é a Barbie original. Ah, é a do cavalo também. Muito bonito. Tá R$ 100,00 a do cavalo, mas também não é a Barbie original. Ah, que lindo, né, Mimeu? B, olhando as ferramentas, fazendo um tour aqui nas ferramentas agora. Vai levar alguma coisa, B? Sempre tem que olhar as ferramentas, gente. Ah, essas tábuas de carne dão vontade de quê, B? Te dão vontade de alguma coisa ou não? Ah, coisa boa, um churrasco. B me deu água na boca. Por quê? Por quê, B? Porque eu quebrei essa tábua? Olha, é uma assim que eu gosto. Eu gosto assim desse tamanho. Ah, mas essa é pesada. Ah, não, não queria essa aqui porque é muito pesada. Eu queria uma desse tamanho que era pra não ser pesada. E ela falou... Ó, essa aqui que é mais simplesinha. É bem levezinha. Preferi uma assim porque aquela nossa é tão pesada que dói o braço. Isso que eu quebrei ficou pela metade. Aqui também tem uma de R$ 39,00. Vamos ver. Tá barata essas tábua, B? Olha. R$ 39,00 para a montina, ela é grande e é pesadona. Eu não gosto, mas pro dia a dia, mas pra churrasco. Pra churrasco tá barato. Bom dia, gente. Gente, hoje é o outro dia, né? Estamos indo pro culto, domingo de manhã. E o Wagner vai chegar com esse cabelo aqui na igreja. Tá, tudo bem. A nossa igreja não é de uso e costume. Tipo, o Wagner na igreja é batista. Mas, tipo assim, ele vai chegar muito diferente. É outra pessoa. Não é mais o irmão Wagner. É outro irmão chegando na igreja um visitante. Os meninos tão lá brincando facelinho. Tá um dia de sol lindo, gente. Maravilhoso. Estamos chegando. Um dia lindo de sol, maravilhoso. Memé, onde é que a gente tá indo? Memé, onde é que a gente tá indo? Na casa de quem? Na casa de quem? Na casa da vovó. Você acabou de falar. Gente, estamos indo lá na casa da minha mãe. Passear um pouquinho, né? É ainda o mesmo dia. Só que a gente chegou da igreja. Aquela coisa toda, né? Faz almoço. Faz as coisas que tem que fazer em casa. Aí agora, quanto diz o Wagner que vai lavar louça pra mim? Que assim, gente, eu arrumei a parte das roupas. Varri a sala. Tinha muita, muita roupa. Aí eu botei pra lavar, dobrei algumas roupas. E deixei ainda um cesto de roupa pra dobrar quando chegar. Senão ia ficar muito tarde. E o Wagner disse que vai lavar a louça pra mim, né? Tirar o restante dos lixos, que eu juntei um pouco de lixo também. Ah, porque assim, gente, casa que tem com criança, a gente não consegue dar conta de fazer tudo. E fica uma bagunça. Deixem nos comentários pra mim. Se vocês que têm criança pequena também. Se fica. Tipo assim, a pessoa vai, limpa, daqui a pouco tá uma bagunça de novo, né? Criança vira pacote disso, pacote daquilo, farelo. Brinquedo misturado. Tudo junto, né? Então, meu Deus. Como tem cachorro aqui na rua, né? Gente, tá. Tá sempre se atravessando cachorro aqui. O sol tá pegando muito no meu rosto. Quando eu tô falando com vocês, mas... É isso que eu tava falando, né? Minha casa não para arrumada. Tá sempre uma bagunça. Então, se eu for dar bola pra isso, eu não vou sair. Porque antigamente era assim. Quando eu não tinha o Eduardo, a minha casa tava sempre arrumadinha, né? Vocês vinham aqui pelo canal, sempre limpinha. Eu conseguia fazer as coisas. Então, eu não saía com a casa bagunçada. Deixava tudo arrumadinho antes de sair. De vez em quando, assim, se eu tinha horário, aí tudo bem. Se não, eu preferia, por exemplo, fazer tudo e pra minha mãe mais a tardinha pra ficar até a noite, sabe? Sem compromisso de horário. Mas agora, eu não consigo terminar a casa pra poder sair, então... Aí, vamos ver, né? Disse o Wagner que vai me dar uma mão. Que vai deixar lá as coisas arrumadinhas. Vamos ver. Arrumadinha, sim, né, gente? Juntar bagunça, lavar louça. Mas faxina mesmo é o que tem que fazer, né? Mas tá difícil, não tô conseguindo faxinar a casa. Então, o fogo tá sujo, tá tudo sujo. Manel, estamos chegando na casa da vovó. Manel, você quer brincar com a Pimpinha? Pimpinha, quer brincar com a Pimpinha, sim ou não? Sim. Sim, e o Ado vai brincar com a Pimpinha? Sim ou não? A Ado vai brincar com a Pimpinha? Brincar com a Pimpinha. E o Ado, sim ou não? O Ado, sim. Sim? Que legal. Aqui na frente da casa da minha mãe tem que fazer uma baliza, gente. Porque o estacionamento aqui é bem certinho. Tem uma lixeira na frente da casa dela. Que divide com o vizinho. Com a parte da casa do vizinho, né? E tem um ferro aqui atrás que o outro vizinho colocou que divide a casa da minha mãe com um, no caso, o outro vizinho. Então, eu tenho que estacionar bem certinho, senão... Senão, gente, já era. É uma baliza, uma verdadeira baliza mesmo. Tem que ficar bem direitinho o carro. Pra ir mais um pouquinho. Porque eu não posso ficar na frente do portão, né? Senão, daqui a pouco, meu irmão quer sair, é domingo. Não posso atrapalhar. Chegamos, meninos! Chegamos na casa da vovó! Chegamos na casa da vovó! É! Chegamos na casa da vovó! Chegamos na casa da vovó!